Falamos de São Paulo e agora vamos falar do Corinthians, André, o time tem o professor Luxemburgo amanhã pela frente às 7 da noite E aí, e eu vi muitas manchais, pô, tá 33 jogos, 33 né? Sim 33 jogos que a gente ouve assim, amanhã é o dia, amanhã é o dia Chegou o dia, e chega no dia, pumba! O professor Carilli, uma notícia que eu queria que você desse pra ele, André, se ele não estiver ouvindo, eu queria que você desse Ontem eu falei com duas pessoas, uma na França e uma na Itália E essa pessoa disse que ouviu, e as duas disseram mais ou menos, com palavras diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa Que estão perguntando, quem é esse treinador desconhecido que todo mundo fala bem? Se referindo ao Carilli Não, não é nem isso, acho que não tem proposta, não tem nada As pessoas, e que disseram, e que acompanham o futebol brasileiro, e que disseram com palavras diferentes Isso que eu tô dizendo pra você Quem é esse treinador desconhecido, que todo mundo fala bem, e lidera o campeonato brasileiro Eu acho que é elogio pro Carilli isso, mas isso posto, o time pra amanhã Aliás, o Chico Lang manda um abraço pro André Ranieri, viu? Sem dúvida, o Vandelei, o Carilli vem fazendo um trabalho excelente, né? E aos pouquinhos aí também começa a chamar atenção fora do Brasil Você falou, Vandelei, que todo mundo diz que agora é nesse jogo, o Corinthians perde a invencibilidade Inclusive, tem membro da equipe, o Vandelei, que todo dia fala isso e coloca no bolão da rádio e coloca outro resultado Fala, não, o Corinthians vai perder, aí você vai ver no bolão, tá lá, vitória, Corinthians 2x1 É, são várias análises Tá jogando pra galera, ó Tá jogando pra galera, né?